Get up, stand up in the morning, stand up na hora Podes pôr os papéis, Saldana Para mim acabava aqui, estava feita Era um final muito forte Muito forte O British, hoje na sexta-feira, o British enviou o tema mascotes Muito bem Várias questões Como o emprego é bom? Como o emprego consideram ser mascoteiro? É quente, é quente Eu acho que deve ser muito cansativo e não deve ser bem pago Portanto, não E são outras reflexões Eu acho que pode ser um bom emprego, de facto Mas não é para ser ver Estou aqui a ver língua estrangeira, italiano, francês Foi o cão da Chocapique no verão de 2008 Fala-me dessa experiência Sabe que eu sempre fui uma pessoa de pessoas Eu sempre fui um gajo de uma pessoa de pessoas Tu tens de ser bem pago Eu acho que ia ser muito bem pago Imagina agora vir a público Que o Gil da Expo 98 era precário E te lança aqui a pergunta O Gil tinha contrato ou não? Teve contrato de um ano só, acho eu Teve contrato de um ano Então era Ele depois continuou, ele perseguiu Se era 98, era 98 E onde é que está aquele fato do Gil? Tipo, a verdadeira mascote A que andava a circular Mas havia vários fatos É como o Contra Informação Ficou numa cave E aí, coitada Ganhar pó E tipo, em 2098 Há um programa No SAP Vídeos com o Gil Eu acho que ia-se fazer um programa De reaproveitamento de mascotes Por exemplo, o Gil O Júlio Até vão mais longe E pintam de outra cor De preto, de azul Cortas a ponta Cortas os braços Pintas de chouriço E a mascote da Feira dos Enchidos É o Chora O Chora Sim Desculpem que eu não percebo a minha própria letra À sexta-feira é mais complicado Percebo a minha própria letra A pergunta também é esta O Gil da Expo 98 E outros mascotes Desculpe, estar a frisar sempre no Gil Não acham que devia ser sempre a mesma pessoa Porque eu acho que as pessoas Podem notar a diferença de personalidade Mas sabes que muitas vezes é Não posso dizer de onde Mas já às vezes é O Macaco Adriano, por exemplo Era a mesma pessoa Esse era a mesma pessoa Ainda temos para descobrir Não, já se descobriu Já se descobriu Mas depois esqueceu-se Depois esqueceu-se outra vez, não é? Tem que se descobrir todos os anos Sim, tem que Porque pode-se notar Imagina se fosse eu Olha, Sr. Salvador Nós contratámos-me para fazer Gil Já tivemos outros dias De facto, as coisas correram bem Agora, o Sr. Salvador andou a fazer rasteiras às crianças Ah, pá, claro Porque assim eu sou mais impulsivo E eles estavam-me a bater nas canelas Porque há uma coisa gira A mascote está sempre feliz É uma espécie de poker face positiva Verdade, verdade Tu podes ter um dia Uma mascote não tem um dia down Mas está dentro do fato, não se nota Mas olha, é um trabalho muito difícil Pois é E aliás, há imensas regras Que há empresas que não cumprem Que a mascote tem que descansar Tem que tirar a parte da cabeça Para respirar melhor 6 a 6 horas Há uns limites Porque senão é um horror A Mariana sabe E agora não vai estar a falar Já foi, já foi a mascote Já foi a mascote Foi o perna de pau Mas pronto A mascote tem algumas fragilidades A boca não mexe Não é? A boca não mexe E não podem falar E não podem falar Só podem dizer aquele adeus irritante Sim, a mão está sempre aberta Estão sempre a dizer aquela Estão a fazer assim E estão a dizer adeus Não, há mascotes que as mãos mexem Há? Há Que apertam a mão Dá para dar aperto Pois é, pois é É, mas são mais caras É preciso dizer um negócio muito sólido Sim Percebes para mandar vida Sabem que o Flóculo Porto agora não sou uma nova mascote A Viena 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 E apostou bem Por exemplo, Jubas é um homem, não é? Sim Viena feminina Eu acho que dá ali um lado mais Ah, mas tem um dragão também, não tem? Não sei, não sei Eu acho que a Viena Ah, acumulam Ah, se calhar acumulam Eu acho que a Viena é uma dragoa Ah, ok Ah, mas se calhar o Sporting também devia lançar Uma versão feminina de mascote Pois Uma liouazinha, não é? Claro E era um humor giro Um humor impossível Entre Jubas e a Viena E depois imagina No intervalo faziam uma espécie de flerte À volta do Relevado Sim Para animar as pessoas Era giro, não é? E acabava numa cena de acasalamento Eu por acaso, enquanto benfiquista Também defendo que Substituam Que libertem a Águia e Vitória E seja um gajo no Maza Delta Pois é Ah, isso era muito giro Maza Delta com penas Era muito giro Olha, para terminar Gostava de lançar aqui a ideia para a RFM Então Ah, uma mascote da RFM E o que é que sugerias? Normalmente esses são sempre maus Os nomes das mascotes, não é? Tipo O microfones Aí O rádio O super rádio Que costuma ter na chegada Ou então pode ser alguém que é simbólico Normalmente a mascote está sempre muito À porta do estádio Aqui Na RFM Quem é que está sempre à porta das imediações? Do nosso quartel O Sr. Mota? O Sr. Mota O Sr. Mota Não sei se o Sr. Mota já não é a nossa mascote Agora O Sr. Mota já é a nossa mascote Vimos fazer um fato de Sr. Mota Para quando o Sr. Mota Quando falta Termos alguém a fazer de Sr. Mota E depois A mascote virem sempre as suas falas Não pode estar nesta realba Esta real não é a nossa São ideias que eu lanço Pronto, olha Muito obrigado Temos de ir Temos de ir Temos de ir Obrigado Sábado Foi stand-up Até a segunda Até a segunda O Pedro chora Só grandes músicas R.F.M